Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise e trabalho com a Cigana do Ouro. Você está no canal de luz, no canal Místico, onde eu trago o melhor da espiritualidade para você. Pense em algo que você gostaria muito de saber e a Cigana do Ouro vai te revelar. Hoje vamos trabalhar com Oráculo Jardim do Girassol. Nós temos aqui dois cristais. O primeiro é o quartzo azul e o segundo é a pedra pirita. Então traz a tua energia para a mesa, pensamento positivo, escolha um dos cristais para receber uma mensagem muito especial. Eu vou começar embaralhando. É um grupo de nove cartas para cada monte. Faça a sua escolha. Número um, quartzo azul. Número dois é a pedra pirita. Ariba, meu povo cigano. Optia! A cigana já está querendo responder. Optia Oriô, salve a força da Cigana do Ouro. Pensamento positivo, traz a tua energia para a mesa. Número um é o cristal azul. E o número dois é a pedra pirita. Pensamento positivo e vem comigo. Pense em algo que você gostaria muito de saber e a Cigana do Ouro vai te revelar. Vamos ver o que vem de especial para vocês. Vamos lá. São nove cartas. Eu já vou separando as cartas. Vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer hoje. Pense em algo ou alguém e a Cigana vai te revelar. Tá? São nove cartas para cada monte. Deixa eu conferir aqui. Esse aqui tem nove cartas. Certinho. Nove cartas. E nove cartas. Maravilha. Já temos aqui, olha. O número dois e o número um. Faça a sua escolha. Quarto só azul, o número um. E a pedra pirita. Tá dando para ver? Número dois. Tá? Número um e número dois. Pense em algo ou pense em alguém. E a Cigana do Ouro, ela vai te revelar. Pensamento positivo. Faça a sua escolha. Hoje, a Cigana do Ouro, ela vai trazer algo muito especial. Então, ela vai te dizer essa possibilidade de realizar ou não. Então, pense em algo que você gostaria muito de saber. Ou pense em alguém. E a Cigana do Ouro, ela vai te revelar. Número um e número dois. Vou dar um tempinho para vocês. Se decidirem. Já escolheram? Então, vamos começar com o número um. Vamos ver aqui. Eu vou separar esse aqui. Vou colocar para cá. Espera aí. Vou colocar para cá. E vamos ver o que a espiritualidade revela nessa mesa para vocês. Quartzo azul, número um. Vamos ver o que a Cigana do Ouro revela para você. Ariba, meu povo cigano. Ope, tchau, oriô. Pensamento positivo. As cartas já estão virando. Pensamento positivo. Traz a tua energia para cá. E vem comigo. Tá? Vamos lá. Olha, a primeira saiu o cachorro. A segunda saiu as alianças. A terceira saiu o caminho. Eu vou falar duas situações aqui. Ou é algo que você quer realizar. Ou alguém. Tá bom? A chave. Deixa eu ver se está dando para ver. A chave. Vou colocar para cá. Os peixes. E a cruz. Porque a mesa está pequena hoje, gente. A torre. A carta. E o rato. Bem. Olha só o que a Cigana trouxe aqui para vocês. Eu já abri aqui as cartas. Eu já abri todas essas cartinhas aqui. E vamos ver. Tem até mosquitinho aqui, gente. Olha. Porque o tempo está... Hoje o tempo está chuvoso. Vamos lá. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Deixa eu colocar mais uma carta para cá. Só tentar reorganizar aqui. Né? Vamos lá. Pronto. Não vai dar para ver tudo. Mas o rato finalizou aqui essa sequência. Tá? Colocar o rato para cá. Vou deixar o rato aqui. E aí eu vou falar para vocês o que a Cigana está mostrando. A Cigana diz que em relação a alguém, tá? Se você pensou... Se você pensou em alguém... Peraí que está dando luz aqui na tela. Pronto. Peraí. É porque essa carta é de PVC, gente. Aí, olha. Dá muita luz aqui na tela, tá? Deixa eu colocar para cá. Pronto. Vamos lá. Deixa eu só abaixar um pouco mais. Prontinho. Olha, a Cigana do Ouro, ela diz o seguinte. Para você que se conectou o quartzo azul. Para você que se conectou o quartzo azul, eu vejo que você... Você está tentando resolver uma questão em relação a alguém que você gosta, tá? Eu vejo aqui, olha. A carta do cachorro junto com a aliança é uma questão de relacionamento. É alguém que está no teu caminho, que você quer realizar, que você quer resolver uma questão. Alguém que você tem um sentimento profundo. Eu vejo que você pediu ajuda, inclusive espiritual, para trazer essa pessoa de volta ou para você ter um entendimento com essa pessoa. Porque eu vejo que houve, sim, olha, um sofrimento, um desgaste no relacionamento. Houve aí um problema que você teve em relação a essa pessoa. Ou vocês brigaram, né? Ou você teve um prejuízo, uma perda em relação a essa pessoa. E eu vejo você buscando ajuda espiritual, ó. Você buscando ajuda espiritual. Para trazer essa pessoa de volta, porque você tem um sentimento profundo por essa pessoa. E você quer essa pessoa de volta no teu caminho. Você quer que essa pessoa te procure. Você quer entendimento com essa pessoa. Você quer resolver essa questão, porque você está sofrendo muito. Então, provavelmente, você ou perdeu o relacionamento. Ou teve um desgaste no relacionamento. E você quer resolver essa questão. Então, a espiritualidade diz para você ter fé. E acreditar que a espiritualidade vai atuar, sim, na tua vida. Para que você consiga resolver essa questão do teu caminho, tá? Agora, se você está buscando uma solução para uma situação, para algo. Pode ser trabalho, né? Financeiro. Eu vejo que você terá ajuda de alguém para resolver essa questão do teu caminho. Olha só. Alguém vai te ajudar. Alguém vai te estender a mão para você resolver essa questão. Então, se você está com dificuldades financeiras, se você está tendo só prejuízo. Seu caminho vai se abrir para que você consiga, sabe? Essa realização, essa situação na tua vida. Então, eu já vejo que sim, existe sim a possibilidade de você conseguir resolver essa questão, sim, da tua vida. Tenha fé, tá? Você vai resolver essa situação. Já vejo que o seu caminho está aberto para que você possa solucionar a tua vida. Então, essa foi a mensagem do número 1. Para você que escolheu o número 1, eu vejo sim que você consegue resolver a tua vida. Tanto em algo que você quer ou em relação a alguém. Acredite na espiritualidade, que a espiritualidade já está atuando para te ajudar nessa questão, tá bom? Então, vamos agora para a segunda pedrinha, que é a pedra pirita. Vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês. Vamos lá? Pensamento positivo, traz energia para a mesa. Número 2, a pedra pirita. São 9 cartas. Vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês. Ó, saiu o jardim. Está dando luz aqui, né, gente? Como eu te falei, esse baralho de PVC, eu estou com a luz acesa aqui. Saiu o jardim. Saiu o chicote. Saiu o livro. E saiu o tempo. O relógio. Que é a carta do tempo. Saiu o diamante. Saiu os lírios. Saiu aqui a lua. E saiu o urso. E para finalizar, saiu o navio. A espiritualidade diz, se você está tentando resolver algo em relação a alguém, eu vejo aqui que houve uma briga, né? Houve uma briga, houve sim, ó, um distanciamento. Houve interferência de pessoas no relacionamento de vocês. Alguém interferiu no relacionamento. Para alguns, pode ter havido até, né, uma energia contrária que tem atuado. Porque saiu o livro lá do chicote e saiu o urso aqui. Eu vejo um negativo que tem afastado vocês. Mas a espiritualidade diz que não está perdida essa possibilidade de você resgatar esse relacionamento. Não, porque a carta do diamante, que é uma carta soberana, ela sai aqui para te dizer que você tem poder de conseguir resgatar até mesmo o sentimento dessa pessoa. Ó, a lua, nem tinha visto, tem a lua. Então, houve sim uma magia. Houve algo aí espiritual que afastou vocês, sabe? E essa pessoa já está realmente afastada de você por interferência. Mas a espiritualidade está falando para você lutar, para você ter coragem, né, determinação e força para lutar pelos seus objetivos. Porque o tempo vai trazer essa pessoa de volta, essa pessoa que está afastada. Agora, se você tem algo para resolver na tua vida, eu vejo dificuldades aqui para você realizar. Não é de hoje que a tua vida está amarrada. Não é de hoje que você está tentando, né, resolver o teu caminho. E a espiritualidade diz para você não desanimar, para você se afastar de pessoas negativas, cuidar sim da tua espiritualidade, porque vem uma mudança na tua vida. Então, para você que se conectou aqui a esse monte da pedra pirita, a cigana, ela revela sim que você tem possibilidade de realizar, você tem toda a possibilidade, ó. Você tem poder, mas tem que cuidar da espiritualidade, tá? Tem que cuidar da tua energia, porque eu vejo um negativo aqui na tua vida, mas eu vejo uma mudança positiva que vai acontecer na tua vida, tá bom? Então, essa foi a leitura do número dois. Se você se identificou com essa leitura, deixa aí nos comentários. Nós lemos aqui essas duas mensagens hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like se você gostou da minha energia, se você gostou da minha leitura. E para você que ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se, faça parte da nossa família, clica aqui embaixo, sabe? E ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação do nosso canal. Gratidão e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Paz e luz.